Vou sair pelo mundo Será, meu amor, que tudo foi só ilusão? Ou será que você esconde de mim outra paixão? Vou sair pelo mundo gritando te amo A saudade é demais, está me matando Tentei encontrar em outro alguém seu amor Mas só com você o beijo e o prazer tem sabor Não dá pra apagar dos olhos a paixão Nem pra esquecer seu corpo em minhas mãos Você me fez sonhar, você me fez amar E um grito de amor sai do meu coração Preciso te encontrar É minha salvação Pra não morrer de amor Pra não morrer de amor Pra não morrer de amor Vou sair pelo mundo gritando te amo Te amo, te amo, te amo A saudade é demais, está me matando Tentei encontrar em outro alguém seu amor Mas só com você o beijo e o prazer tem sabor Não dá pra apagar dos olhos a paixão Nem pra esquecer seu corpo em minhas mãos Você me fez sonhar, você me fez amar E um grito de amor E um grito de amor Sai do meu coração Preciso te encontrar É minha salvação Pra não morrer de amor Pra não morrer de amor Pra não morrer de amor E um grito de amor Preciso te encontrar Pra não morrer de amor E um grito de amor